Bom camarada, eu sei que às vezes você pode achar que a abertura zero ela esteja distante, mas se eu te disser que existe uma forma de conquistá-la no autêntico, sem aquecimento. Bom, primeiro você precisa destravar o seu corpo com alongamentos eficientes. Que tal eu te convidar para o desafio da flexibilidade rumo à abertura zero, gente? São no mínimo 10 aulas práticas, ou seja, 7 primeiras aulas eu vou te passar uma receita para você destravar o seu corpo e trabalhar esse desafio de no mínimo 30 dias, algo jamais visto. E olha só, já está liberado essas aulas para você. Topa, gente! Quer obter a abertura zero? Tem esse propósito? Vem comigo, clica no Saiba Mais, que eu te explico como funciona.